E aí galerinha, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de Anime Fighters no canal. Sim, gente, era pra ter postado ontem o vídeo, mas eu não postei porque, no caso, a internet aqui do nada caiu. Mas, no caso, o novo mapa só série World, dois novos personagens com novos códigos, novos códigos aí pra vocês, nova raid, nova defense e incubadora level agora vai ficar pra 225 e 460 aqui level capítulo, eles falam, né? E novo montaria. Novo montaria, vocês têm que fazer as missões e também é agora Summer 2023 removido, incubadora. Então, aí foi removido aí, novo mapa. É, gente, esse mapa Summer foi removido. Então, sem mais enrolações, sem mais delongas, vamos aqui... Peraí, 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 peraí. Vamos aqui na só série World, né? Já vamos clicar aqui. Será que a gente vai ter a chance? Vamos lá, Marcos Drummond. Vamos lá, vamos lá. E, neste instante, novos códigos aí pra vocês, beleza? Então, esses novos códigos vão te ajudar demais. Então, vamos clicar aqui. Esses novos códigos, galerinha, é o seguinte. Eles são tão bons, tão bons mesmo, que eu vou mostrar pra vocês o primeiro. É, gente. Vou mostrar o primeiro código pra vocês a partir de agora. Agora, o primeiro código que eu vou passar pra vocês é esse aqui, ó. Update 41. Você vai ganhar, ó. Tá vendo o que eu falei pra vocês? Vai ser bom demais, ó. Update 41, você vai ganhar Super Time Boost. E também vai ganhar, simplesmente, aqui, ó, ó, o avatar. Peraí, peraí, peraí. Isso aqui, ó, o avatar coin. É, lembrando, gente, eu tô com esse tanto aí, porque eu nem usei ainda. Porque se eu usasse, vocês iam ver o tanto de personagem que eu ia conseguir aqui. Então, vamos lá. É mesmo. Eu vou clicar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos clicar aqui agora. Vamos clicar em times, né? Vamos, luck. E agora, vamos clicar aqui, rapidão. Pronto. Eles estão atacando automaticamente. Vocês sabem que é por causa do, é, da Game Pass. Vamos lá. Agora sim. Vamos usar o outro código pra vocês. Já usaram o Update 41. Vamos usar mais um. Vamos usar mais um código aí pra vocês. São Paulo W, gente. Olha, luck. E também, super luck. Vamos lá, ó. Então, luck, super luck, tudo aí. É, falando em super luck, eu tô usando muito, né? É mesmo, gente. Falar nisso. Vamos clicar aqui. Peraí, peraí, peraí. Pra cá. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Aí, ó. Usa o código. Sacrifício. Peraí, por que não tá indo aqui? Jujutsu. Aqui, pronto. Vamos clicar no Max. Max Open. Vamos lá. Mítico, mítico. Já conseguiu os míticos. Vamos ver se a gente consegue pegar os melhores personagens, né? Da atualização. Porque se a gente não conseguir, dizem que é os melhores. Vamos lá. Mais uma vez. Clica aqui. Mais um mítico. Vamos lá. Vamos lá. Mais um. Mais uma vez, né? Então, usa o código. Aí, São Paulo W. Vamos usar mais códigos. Vamos colocar mais código aí pra vocês. Reset. Dojon. CD. Tá vendo? Dojon. Com dá o reset. No caso, resetou, né? Reset. Era pra mim não ter usado, mas usei. Tá bom. Não dá nada, não. Reset. Dojon. CD. Vamos mais um. Vamos mais um código pra vocês. Blastoff 2023. Mais um código aí pra vocês. Lembrando, gente. Como é que tá meu status aí? Playtime. 1467 horas, 34 minutos e 53 segundos. E é 7,55W. Está a OpenEd 57,6 milhões. Robux 11,2K. Já gastei. Ixi Maria. Meu Deus do céu. Vamos mais código. Mais código. Mais código pra vocês. Vamos lá. Buff patch. Buff patch, né? Mais um. Mais um código pra vocês. Colocando mais um código. Update 40, né? Update 40. Mais um código. Gente, ó. A dica importante que eu dou pra vocês. Sempre faz o seguinte. Usa esse boost aqui, ó. Vocês usando esse boost aqui de XP. Aqui você vai simplesmente ficar mais chances. De ganhar as coisas. Aqui, ó. Tem esse aqui. O Super Lucky Boost. E Super XP. Por que eu digo isso? Ó. Vou usar só pra vocês entenderem. Ó. Agora, ó. Vamos lá. Ó. Tá vendo? Tá vendo o que aconteceu? É, galerinha. Já aconteceu o milagre. Então, já temos um milagre aí. Vocês viram o que aconteceu, né, galerinha? Já aconteceu o milagre. Então, no caso, ó. Então, vocês... Ó. Se você usar esse Lucky aqui. No caso, você fazer um time de Lucky, de sorte, né? No caso, com... Ó. Tá vendo como é que tá? Ó o que tá acontecendo. Cinco vezes mais time evento. Três vezes mais time evento. Cinco vezes vai de Lucky. E aí, vocês vão simplesmente ativando, ó. Ativando. Mítico, Mítico, Mítico. E aí, ó. Quando vocês verem aqui, ó. Simplesmente vocês vão ver aqui. Entendeu? Ó. Esses personagens aqui eu vou ter que tirar tudo. É por quê? 242.000... É... 2.300, então. Ó. Mais código pra vocês? Vamos lá. Mais código pra eles. Deixa eu só ativar aqui. Vamos lá. Mais código pra vocês. Mítico, Mítico. Mítico eu já coloquei pra excluir. Vamos mais um código. Summer 2023. Mais um código pra vocês. Eu já usei esse código. Deixa eu só clicar aqui. Pera aí. Summer 2023. Eita. Eu pensei que ia pegar o personagem. Não. Peguei. Peguei, galerinha. Será que é bom? Nossa. Eu tô com sorte hoje, hein. Peguei esse personagem. Vamos ver. Não é essas coisas, não. Dois pontos. Então, vamos fazer o seguinte. Equipar os melhores. Pronto. É, gente. Esse aqui. Botou pra lá. Lá ele. Vamos lá. Mais um código. Summer 2023. Mais um código. O bom do anime fighters, galerinha. É porque eles não inspiram os códigos. Então, no caso, todos os códigos funcionam perfeitamente. É assim. Às vezes, expira. Mas é difícil. Então, Infinity Balance. Então, esses são os códigos que eu tô fazendo perfeitamente. Recomendo pra vocês. Aumentar de ranking. O máximo que você puder. Que aí você vai ganhar muita coisa incrível. E muita coisa sensacional. Beleza? Então, é isso, gente. Deixa o like. Compartilha as coisas no canal. Ativa o sininho. E valeu.